Opa! E aí pessoal, beleza? Godali aqui pra mais um vídeo de Grand Cross E hoje vai ser a Tier List das Relíquias Deu atualizando elas Tem bastante coisa que eu quero atualizar aqui E também tem bastante relíquia nova pra gente adicionar Aqui na Tier Vamos lá Eu vou fazer algumas alterações Que eu quero começar aqui fazendo A primeira delas Eu vou diminuir a do Time Elvermelho Por conta que o personagem Ele não é tão presente em campo A Relíquia dele é boa, só que o personagem Em si não é Tão, tão, tão Incrível no campo de batalha No subslot ele é incrível No campo de batalha ele é ok, ele é bacana Só que hoje em dia ele não tá tão presente Assim, sabe? Ele realmente não tá muito presente Tem opções melhores que ele no meta atual Deu bastante mudada No meta, inclusive por conta do Starossa Então por isso que eu vou estar diminuindo ele Aqui nessa Nesse mês Por conta que ele não tá muito presente E tipo, tem opções melhores que ele Como por exemplo o caso do Sariel Verde Que hoje em dia tá bem mais relevante Ao meu ver Tanto no PvP E até no PvE Ele tá rodando bem legalzinho ali na torre Então é por isso que eu vou estar subindo O Sariel Verde aqui Nas melhores E também o Sariel Vermelho Porque ele é muito godzinho no PvP No PvE, desculpa Ali no pássaro e no servo Ele roda bem legalzinho aqui Com a relíquia dele E também isso aqui foi Foi sugestão de um inscrito Ele perguntou se não era interessante Botar os dois Sariels Nas melhores E realmente eu acho que eu fui negligente Com esses dois personagens As relíquias dele são muito boas Tipo, combam muito bem com os personagens Então acho que eles são merecedores aqui Das melhores O Sariel muito bom no PvE no geral Em várias atividades Torre Bestas ali também Muito bacana Até no PvP Ele roda entre aspas assim Só que Assim Nas ligas inferiores Sabe? Nas ligas atuais Não Definitivamente não Mas assim É aquele quebra galhos Sabe? É o famoso quebra galhos Esse Sariel aqui No PvP Mas enfim Eu acho que as duas relíquias são muito boas São muito boas mesmo Eu acho que são merecedoras aqui Das melhores Tanto que quando o pessoal indica a água dela E qual relíquia você acha que eu devo fazer Por parte do Servo? Eu sempre indico tipo A do Sariel Vermelho Ou a do Sariel Verde assim Porque elas são uma das melhores assim No geral Do Servo né Outra alteração que eu quero fazer aqui também É da Merlin Verde Eu vou subir ela pra boas Principalmente por conta do Ultra Rush de Rimuru Tipo, tá muito presente o Ultra Rush de Rimuru E essa relíquia aqui Que nem ou não Fica bem melhor por conta disso Porque ela dá mais dano Pro Rimuru Outra relíquia que eu me arrependi De ter botado nessa tier Foi da Elizabeth SR Eu tinha mencionado Inclusive no comentário fixado Do Do último vídeo de tier list Que eu me arrependi Sobre a posição dela E eu vou estar subindo aqui Pra boas Principalmente porque Ela tá bem relevante agora no No Skull e Hatt A Elizabeth Princesa Verde Tá muito relevante lá no Skull e Hatt Então Se tornou uma relíquia bem decente mesmo Eu não diria que ela é das melhores Mas definitivamente boa Ela é considerada ao meu ver É que Eu não sei É que o Skull e Hatt ainda É difícil pra gacete E não adianta cara Mesmo se você Tiver com o time mais topado do mundo Você ainda assim Vai ter dificuldade Porque Não é dificuldade É puro RNG O Skull e Hatt Então é um pouco Complicado Avaliar Se avaliar tanto assim Só no Skull e Hatt Por isso que eu não botei ela Aqui nas melhores Mas definitivamente Ela é muito boa É uma relíquia muito boa Aqui mesmo Vamos começar com as relíquias novas Cara A relíquia da Skad É boa É boa Não sei muito o que dizer Sobre a relíquia dela Realmente é uma relíquia Bem decente Eu cheguei a enfrentar Duas Skads com relíquia E deu pra ver Que faz uma diferença legal nela Só que Realmente eu não sei O que dizer Sobre a relíquia dela Tipo É uma relíquia boa A personagem É bem decente Ela tem Uma funcionalidade Bacana Tanto no PVP Como no PVE Só que Eu não diria Que ela é destaque Sabe Ela não é destaque Que nem Sei lá Hijack Golter É atualmente No PVE No PVP Por exemplo Eu Ela é boa Só que ela não é destaque Sabe Isso que eu quero dizer Tipo Ela é uma opção ainda Não é algo extremamente necessário Eu Tipo O que eu quero dizer aqui É que ela Você não precisa dela Entendeu Você não precisa dela Ela vai te ajudar Em algumas situações Vai Só que Eu não vejo ela sendo necessária Assim São Casos específicos Assim Que ela Vai ajudar Bacana Mas Realmente A relíquia Combado com ela Realmente Se tornou algo Bem bacana Para ela Bem bacana mesmo Gianni Lutadora Cara A relíquia da Gianni Lutadora Não é ruim Só que a personagem Tem zero funcionalidade No jogo Onde é que você vai usar Essa personagem Na gruta de treinamento Que tem skip ticket Hoje em dia Então É aquela coisa Velho Tipo A relíquia é boa Só que o personagem É ruim É a mesma coisa que Pro caso do King Gordo A relíquia dele É bem da hora Bem da hora mesmo Só que o personagem É horrível Sabe Essa que é a questão Então Complica a vida Sabe Complica a vida De avaliar a personagem Por conta disso E também Convenhamos Hoje em dia É muito difícil Fazer o Skull Hat Então a última coisa Que você vai querer fazer É a relíquia dessa Gianni Até porque ela tem Praticamente zero utilidade No jogo todo Cara A Matrona Ela tem uma relíquia Bacana Só que Ela já faz o papel dela Sabe Tipo Ela já cumpre muito bem O papel dela Ela já cumpre o papel dela Faz Tipo Faz tempo que ela já cumpre O papel dela E Tá ali Eu não senti que é algo necessário Essa relíquia dela aqui É bacana A relíquia dela É bacana Eu vou dar um ok aqui Pra relíquia dela Tipo Realmente E de qualquer maneira Pra funcionalidade Dessa personagem aqui Sinceramente Acho que ela nem precisava De relíquia Ela já serve como Tipo Ela já serve Resumidamente é isso Ela já serve É isso A relíquia do Jolie Cara É uma relíquia Bacana Eu acho que Deu uma ajudada Pro personagem Nossa Mas se ele recebesse Um buffzinho De status Seria top Velho Seria muito top mesmo Eu acho que ele poderia Ficar mais Firme no meta Ser mais destacado No meta Mas Não sei Fora que tem o Rimuru Que também come buff Tem agora também O Starossa Que come buff Complicado Velho Complicado Eu queria botar Nas boas aqui A relíquia dela Só que eu vou botar No ok Pra ser sincero É Eu vou botar no ok É complicado Velho Tem O Starossa Que é full meta Ele come buff Do Jolie Tem também O Rimuru Que come buff Do Jolie E agora Ele também sela Os status de HP Do Jolie Então é muito fácil Levar o Jolie É tipo Estupidamente fácil Levar o Jolie Então Complicado Velho Bem complicada Aqui a situação Do Jolie E até Do verde Assim Tipo O verde Eu diria Que é a mesma coisa Mesma situação Praticamente Os dois No caso Os dois Jolie Envelheceram Meio mal Assim Também são Personagens mega Antigos A relíquia Da Jolie Ragnarok É uma relíquia Bem daorinha Eu gostei Eu gostei bastante Por mais que ela Decepcionou um pouco No aspecto De PVE Que daí seria Com a Jolie Vermelha Se bem que a Jolie Vermelha Já cumpre o papel Dela que é fazer Três turnos No demônio Primordial E nos outros demônios Mas Sei lá Poderia ser um pouquinho Mais versátil De repente De qualquer maneira Eu acho que É uma boa relíquia É uma boa relíquia O time de Ragnarok Também está ganhando Bastante consistência E acredito que Talvez até final do ano A gente já tenha Um meta bem consolidado De Ragnarok Até dá pra considerar Que já tem um meta De Ragnarok Ali com a Com a Brunilda Vermelha Sigur de pá E essa Jolie Que veio Pra fortificar mais ainda Esse time de Ragnarok E é bem legal A relíquia dela Bem legal mesmo Eu particularmente Achei bacana Dá uma boa ajudada Ali Um bom suporte Inclusive É só questão de tempo Até a gente ganhar A Dianne azul De Ragnarok A Netmarble Ama a Dianne Simplesmente ama A Dianne tem a mesma Quantidade de versões Que o Melioda Se eu não estou enganado Que é o protagonista Então é bem provável Que a Dianne ganhe Uma versão azul Aqui de Ragnarok E a do Zeldres Verde Cara A relíquia do Zeldres Verde Ela é simples Mas serve bastante Pro personagem Acho que fez Sentido a ele O único problema A minha única crítica Que eu tenho Em relação a essa relíquia Do Zeldres É que é muito baixo É só 10% Não é algo Grandioso Como ganhamos Poderia ser uns 20% Uns 20% Acho que já faria Uma boa diferença Obviamente Esses 10% Aqui podem te salvar Vai que o inimigo Não consegue acertar Um crítico Isso pode te salvar Crendo ou não Mas Não sei Velho Eu Eu queria botar aqui Mas sinceramente Eu vou botar no ok É Vou botar no ok Aqui a relíquia dele Por ser muito baixo O multiplicador E também tem outra coisa Nessa próxima semana A gente vai ganhar Um novo Zeldres Então é bem provável Que o outro Zeldres Vai Vai Baixar muito A bola desse personagem Aqui Vai deixar ele bem De canto Assim Imagino eu Imagino eu Que o outro Zeldres Vai ser bem mais presente Pelo menos Ele vai ter status Mais atualizados Então Eu acho que É mais um motivo Para deixar ele aqui Já embaixo Porque eu já Eu provavelmente Já vou abaixar Se eu deixar ele no Boas Na próxima semana Eu já devo abaixar ele aqui Por conta da Que ele deve ser Esquecido Por conta do novo Zeldres Mas Acho eu Que É isto Bacana que a gente Ganhou relíquias Legais aqui Tipo Não são relíquias Podres assim Que nem Sei lá Do Do Zaratra Sabe A gente o Marvel Tá tentando assim Se explorar um pouquinho mais Em algumas relíquias Só Eu só acho que Ainda precisava De um buff Nos personagens Nossa Tomara que depois Que as relíquias acabem No caso Já tá Na reta final Das relíquias O Nightmarble Fora que é um rework Nos personagens Pô Faz um ESA Faz um ESA No jogo Um monte de gente Pede isso Um monte de gringo Um monte de gente Aqui do BR Pede isso Eu acho que Os personagens Combados com essas relíquias E um ESA No futuro Nossa Vai deixar Bem daorinha assim Tem chance de rever Muito personagem Aqui O maior exemplo Disso Digamos que O Zeldres Base Ganha uma relíquia Muito topada Mas aí você vai ver O kit aqui Dos Zeldres Pô Muito defasado Isso aqui Isso aqui Até ok Dá pra passar pano Pra esse card Mas olha isso aqui É horrível Esse card aqui É simplesmente Horrível Sabe Então Eu acho que A Nightmarble Tinha que fazer isso Depois das relíquias Depois das relíquias Faz Sei lá Um modo de jogo Que a gente consegue Fazer um rework Nos personagens A gente joga E os personagens Ganham um rework Tipo Aumenta aqui os status Dá um Uma repaginada Aqui no personagem Totalmente Porque não adianta Você dar uma relíquia Mega quebrada Pra um personagem Que não crita Sabe Pro personagem Que vai tomar Dois tapas E vai morrer Então É isso O maior caso disso Acho que é o Droll O Droll Se receber um ESA Sim Der uma repaginada No próprio personagem Pô Eu acho que ele Facilmente Dá uma boa virada De chave O Dewan também Tipo O Dewan O Dewan nem é Se ele ganhar um buff Nos status Ele já fica bem Relevante assim E Quem sabe Uma relíquia Um pouquinho melhorada Assim Ao invés de só defesa Vai status De defesa Tipo Dá pra dar uma repaginada Facilmente aqui nos personagens E eles virarem outra coisa Então É isso Espero que vocês tenham gostado Se tiverem alguma opinião Digam aí Que eu posso estar Vendo se Aliás Inclusive a mão não era pra estar aqui em cima Se eu não tô Ah não Na real não Na real não Deixa aqui Eu lembrei o argumento agora que eu fiz Pra deixar ela aqui embaixo E é É isso Deixa o like Se inscreve Valeu Fui 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 E aí E aí